Oi gente boa, hoje são 1º de junho de 2024, aqui em São José do Egito e no Brasil todo. Olha, começando mais um dia, aqui ainda são 6 horas e 45 minutos, é muito cedo, as pessoas estão só se arrumando para a feira, olha os cabos do peixe tão danado, que o peixe começa cedo, denublado, é, ontem já deu uma chuvadazinha, uma serenada boa, e é uma esperança de que volta mais um pouquinho de chuva, sempre chovendo mais uma coisinha é bom, muito bom. Olha só, o Checo aí chegando para fazer as compras, as compras dele, e aqui, meu amigo Alcides está no, está na luta, e aí relógio aqui a fole tem mais logo na entrada aqui não fez o negócio não fez o negócio porque não tinha uns seis mil gente não dá um lá seis mil reais e aí o negócio está firme mas rapaz oi meu filho e aí viaja chapéu aqui o mercado das carnes oi 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 Obrigado, isso é bom demais Essa hora Calças Para o tempo do frio Até dormir com elas Se quiser Quando dizia minha avó Vou até dormir Se quiser, drome Correio da caixão Vai tomar Vai prestar mais Para botar aluno Para ele estar deixando Oi Olha eles Olha os bohêmis Olha os bohêmis Olha os homens da castanha Olha lá a castanha e o pó dela Olha Olha aí a castanha da boa Eita, ali tem Carnavale Olha, tem castanha sobrando Hoje tem castanha no grau Olha Está com medo ele? É, está com medo de ser filmado Porque está devendo Está devendo É, está com medo de ser filmado Não é, é, tem vergonha Carnavale Rapaz, está devendo Nem é da nada É, é do outro lado do mundo Está com medo daqui Quem é? Está com medo da castanha O vizinho da castanha Você fica com o montão do muro, rapaz Olha, olha, olha Conversa, conversa Para tu ver Eita Eita Meu Deus É Mas assim A vida é assim Mas isso é bom Porque é assim que tem que Arrasa Porque ele liga de um lado Tem que soltar as outras coisas Vai o cabecinho ligando É Sendo só alegria Não É Eita Carne cheirosa da gota Olha Feijãozinho da hora aí Hum Isso é bom demais Olha o treino aí Eita E ele não precisa nem olhar Fazendo serviço, olha Eita A senhora treinada Subiu de novo Foi E estava louca de novo, né? É E era de 70 reais E além de isso, pronto Não trabalha junto, hein? Vem de barato, hein? É O feijão subiu O feijão estava até de 5 5 reais Olha Será que o leite da vaca subiu também? O negócio é que a coceira é grande O feijão tem coceira E aí O negócio é que? O향 já é interessante É O negócio é O que é, senhor? Bom mesmo. Olha. Olha o caldinho de cana gelado, bom para levar para casa. Olha que banana legal, banana pão, viu? Orgânica. Virilhão. Oi, agora vai. Olha como está bonito. Está bonito o orgânico aqui, olha. Bonito. Olha. Legal a banana, banana pão, está boa. Está tudo orgânico aqui, tudo do jeito. Olha eles, olha eles, olha a equipe, olha a equipe. Hoje é a primeira-feira. Eita. Olha. 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 E a equipe da pimenta aqui é o feijão sempre verde do antigo. Hum. É o sempre verde ligito aqui. Ligito. É. E esse daqui é o moito assim, é o azulão, é o moito. Com dois meses ele tem feijão maduro na plantação. É. Eu plantei dele. Esse moito é meia rama ou é esse aqui? É meia rama. Esse daqui é grandão. Grandão. Esse daqui você tem que plantar por dois metros assim, olha. E ele ainda invade a carreira. É o sempre verde. É o sempre verde, do antigo. É. Bota muito. Ave Maria, bota demais. Hum. Eu tenho um vídeo dele, feito dele. O pé está derrubando o meio. Eita. Força da gota. É de quanto a garrafa? Vinte reais. Vinte reais a garrafa aqui, para você ter feijão. É. Sempre verde, você que é fã das sementes, assim como o companheiro aqui. Cimento crioulo, as antigas. Cimento cultivado há quarenta anos, há trinta anos, há dez anos. Hum. É. É tudo natural aqui. Tudo cimento crioulo, cultivado no tempo dos avós da gente, dos pais. Nós seguramos essa cultura até hoje, graças a Deus. Ah, que bom. Primeiramente Deus. É. O azulão. É, o azulão. Feijão de batalha está aí. É. Vire bumbum, ó. Vire muito caboclo. Olha o talo do bicho, a grossura. É. É, raçudo. Vire o leite, ó, leite, ó, leite. Vire uma fola aqui. Olha, eles mandam uma cor bonita e bom. Viagem fechando. Eita, bom demais. Eita, bom demais. Olha, já tá grossinha a feira. Hoje a feira vai ser um estrondo, como dizia meu pai. Tem. O que me deve. Coisa boa. Trem. Eu levei três, gente. Não tem nome de falhado. Trem. Você também é esporte, né? Ei, ei, ei... Fétigo! Alcorro! Alcorro, mas tu já estás aí, é? Ei, tinha um casal lá na minha banca, eles estão doidos para ver você. Ixi, Maria, eu estou até hoje, a gente tem nem cabelo. Eles quitaram até pornografia comigo, viu? Foi, ei... Vai lá para São Paulo. Tu está aí ficando famoso, viu? Eu estou procurando já. Já? E é cedo mesmo. Oi! Bom dia! Bom dia, senhor Vicente! Ei! Coisa boa, tirou uma foto bem legal. É, tomando café. Tira a garrafa. É o chá do que? É o chá do que? Graças a Deus. Tinha um pouco para lá. É só. E a mãe não, ela está em outra missão. Por isso que não abandonou. E foi. Eita, hoje vai ser danado. Ela está em outra missão. E hoje a feira vai ser top. No nome de Jesus. Top, top. Você está vendo que já está... Oxe, senhor, você está... Olha, é divã. Foi, é divã. Sabe quem é divã? Não sei, ali buscou. Foi ele que botou aqui. Olha só. Se eu vou enfeitar que é para ficar mais bonito. É divã? É fogo. É. Oi. Diga. Olha as vassouras. As vassouras de coentro. Está barato o coentro agora. Eita, poeta rei. Olha. Não bota na promoção. Estou bota na promoção. Está de quanto mesmo aqui para nós? R$8,00 na promoção. R$8,00, olha. Melhorou. 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 Olha, também tudo... Está vendo? Baixou tudo. Baixou tudo. Oxe, aqui é queima de estoque. Eita, é queima de estoque aqui hoje. Hoje. Olha. Tomate baixou. Meu patrão. Vem para cá, mijo. Os caras ainda deixam só passar um pouco. Olha só. Vamos ver se... Vem para cá. Grava aí. Grava essa tomate aí, meu patrão. Grava essa tomate. É quanto essa tomate de R$5,00? Vou fazer R$8,00 o quilo. Olha. Vem para R$8,00. Vem para R$8,00. Devagarinho. Essa é a primeira qualidade, viu? Está top hoje. Olha aí para o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Está fina grana. O Brasil em todo vento. É. R$8,00 aqui. R$8,00. 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 Grava aqui. R$8,00. R$8,00. Vicente de Paula. Vicente de Paula. É. Olha só. É. 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 Olha o melão do homem. Olha o melão. Olha o melão, tá? Doce. 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 Hoje nós vamos ter a feira maior do ano. Vamos para a luta. Olha. Joia. Olha. Muito bonita essa paisagem aqui. Muito bonito esse tipo de comércio. Toma um espaço danado, mas... Mas é legal ele desse jeito. Oi. Tudo bom? Olha. Gente, aproveitando que estou por aqui. Encontrei aqui os amigos. Olha. Seguidores de primeira linha. Olha aqui. É, Sr. Vicente. Prazer. Eu queria só mandar um abraço para o pessoal lá de São Bernardo do Campo. Meu filho, Vinícius. José Gaetano. Ana Maria. É. Aqui na Serra do Machado, Arlândia. Vandelson. Que é a minha sobrinha, Arlândia. E para todos os seguidores. Dizer que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Dá um like, um joinha. E tudo bem. E... Obrigado, Sr. Vicente. Beleza. Tá bom? Fá quanto tempo, pai, que você está morando lá? Ah, faz 18 anos já. 18 anos. Um bom tempo. Já. Tem um coração forte, porque a saudade é grande, né? Com certeza. Aí, os seus vídeos fazem a gente voltar. É. É. As origens, né? As origens. É bom para não esquecer nós. Ah, com certeza. Fez todas essas maravilhas aí. Maravilhas. Epa, comado. Deixe aí. Quero mandar um alô para todo mundo. Para todos os pesquisadores. Os seguidores. Os seguidores do senhor. Que o senhor continue filmando, né? Dando essa alegria assim. Isso aqui não pode acabar. Que o senhor continue. Para a gente ter a alegria que a gente tem. E quando a gente vem aqui, é totalmente diferente. E muito obrigado por filmar. Muito obrigado por dar. É. Essa alegria por nós. Para nós, né? Para nós, né? Para continuar assim. O senhor vai ser bem abençoado. Amém. 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 A cabeça para cima. E vem de cabeça para baixo. Ai. Amém. 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 E conversa as minhas sim, você vai pedir esmola. E cantando as minhas sim, você vai pedir esmola. Cantando as minhas sim, você vai pedir esmola. Eita! Legal ali é fogo, é tiro. Deixa eu olhar os tiros ali. Apareceu, apareceram as bancas de fogos. Olha só, é aqui ó, ficou aqui a banca dos fogos. Eita! Está se preparando. Olha lá. Aê! Olha aqui os fogos chegando. Eita! Tudo bem Vicente? Tudo bom. Cadê o Gerardo? Está em casa. Está com saúde? Graças a Deus. Oh, que bom. Tudo em paz por lá, né? Vai. Olha só aqui gente, fogos de todos. Está começando. Está começando o tiroteio. Olha aqui gente, fica a barraca. Aqui é a barraca dos fogos. Logo na entrada aqui para você. Vai vir toda semana? Toda semana. Agora é o mês todo? Se Deus quiser. Olha. Pronto, aqui vai passar o mês todo por aqui. Se você não tiver ainda o dinheiro, se prepare que a partir de sábado está por aqui. Vem fazer só essa aqui ou está fazendo em outra cidade? Não, só o São José mesmo. Mas é a semana toda por aqui, né? É segunda a sábado e sempre por aqui. Ah, segunda a sábado. É todo dia, é todo dia, o dia todo. Olha. Mas por aqui, olha. Maio, você é daqui mesmo, São José? Ah, muito bem. Aí só bota o comércio de ano em ano, né? É, fogos é. Fogos? Só é o mês de São João mesmo. Isso é feito por aqui mesmo ou tu compra fora? Nem sei. Sabe não, né? É por aqui mesmo. Tinha os fogueteiros antigamente, você sabe, por aqui. É. Tinha, eles faziam. E do bom. Tem artista. Essa aqui vem de fora, eu acho. É, deve ser. Mais uma banca aqui, ó. Bom demais, bom demais. É a tradição, ó. Chegando aí. Ó, o rapaz aí chegando, botando e furando. É. Olha. Eita, gota. Eita, gota. Eita, gota. . 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 Olha só, a borracha da cama aí, tá fininha, mas deve ter outras utilidades, como dizia João Isidro. Eu admiro o milho pela sua utilidade, dá xerém e mucuzá para se comer à vontade, e ainda sobe o sabungo para outra utilidade, eita, arrumado, eita, poeta. Aqui é 5 horas da manhã, a escura aqui, a luta aí, espera aí. Esse freio é só a feria não. Espera aí uma foto, que agora me chegou, comprei esse freio aqui. Eu queria, eu não queria, mas me queria.